Bom, hoje é dia de estreia do Fluminense, do Fluminense do Piauí na Copa do Brasil. O vaqueiro comandado pelo técnico Eduardo Ribeiro entra em campo contra a Ponte Preta de Campinas. Bom, e esse jogo vai acontecer aqui em Teresina e o Herberto Henrique está no local da partida e vai trazer detalhes ao vivo pra gente. Oi, Herberto, é com você, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Neyara. Bom dia, telespectadores do Notícia da Manhã. Exatamente, eu falo ao vivo aqui do local do espetáculo de Logo Mais. Às nove e meia da noite, a estreia do futebol pianguense na Copa do Brasil com o Fluminense, carinhosamente chamado de vaqueiro belchior. O Fluk vai enfrentar a Ponte Preta de São Paulo. A Ponte Preta que lidera o Campeonato Paulista da Série A2 com 32 pontos. Tem dez vitórias, dois empates e só uma derrota. Então vem com tudo pra Teresina. Desembarcou no domingo meio-dia. Já fez dois treinos aqui no local da partida, Lindolfo Monteiro. O Fluminense participa da Copa do Brasil pela segunda vez. Participou ano passado, venceu o Oeste na partida de estreia pelo placar de 2 a 0. E depois enfrentou o Santos no Albertão e foi eliminado nos pênaltis. Mas o Fluminense quase avança e a expectativa é de que isso aconteça hoje. Ele avançando contra a Ponte Preta vai faturar 900 mil reais. A arbitragem será do Paraná. O Fluminense terá os reforços do Meia Pio. O Pio que estava com desconforto muscular. Está há duas partidas sem atuar pela equipe do Fluminense. Se trata realmente de um grande reforço. Tem também o atacante Augusto que vem de uma contusão. Dois jogos também sem atuar. E os dois estão à disposição do técnico Eduardo Ribeiro. A gente não sabe se eles começarão jogando contra a Ponte Preta. Mas o certo é que estarão pelo menos no banco de reservas. E para finalizar, Neyara, além do Fluminense, temos outro representante do Piauí na Copa do Brasil. É o Parnaíba. Eu queria mandar uma luta especial para o litoral piauniense. Pois o Parnaíba vai receber amanhã, à noite, no estádio Pedro Alelaff. No piscinão do Tubarão, como é chamado. A equipe do Botafogo de São Paulo. O outro clube do Piauí representando o Estado na Copa do Brasil. O Tubarão, que é o Parnaíba. Torcida, então, Neyara, pelos nossos representantes nessa importante competição que é a Copa do Brasil. Eu volto com você.